Olá pessoal, vamos fazer mais uma miniatura de bichinho de EVA para você poder inventar bastante coisa aí, fazer decoração de cozinha, fazer lembrancinha, imã de geladeira, o que você quiser. Nós vamos fazer agora uma galinha, você pode fazer ela no tamanho que você quiser, ok? E para começar essa galinha, você vai desenhar ela no papel, desenhei ela aqui, e depois vai recortar o desenho. O desenho vai ficar separado assim, cabeça, as partezinhas que completam a cabeça e o corpinho, ok? Depois você vai cortar no EVA preto, eu fiz a minha galinha preta, se você quiser fazer branquinha, pintadinha, marrom, você pode fazer da cor que você quiser, ok? Então ali, depois de recortado, já recortei a cabeça e recortei o corpinho, nós só vamos pregar as partes no lugar, ó. Essa crista na cabeça eu fiz de EVA com glitter, a parte de baixo também, o bico eu também fiz, um pedacinho triangular de EVA com glitter. Acho que o bico é a parte mais fácil, né? Os olhos, eu perfurei aqui, ó. Deixa eu achar o outro aqui. Se não achar, eu faço mais um. Achei. Os olhos eu só pintei com caneta de DVD, ó. E perfurei com perfurador ou EVA. Fica bem mais fácil de fazer essas coisas pequenininhas aqui. Pra dar uma separação nas pernas, eu vou usar a caneta pra fazer uma marcação das asas, ó. Separando as asas do corpinho. E agora é só colar as bolinhas, que eu também perfurei na EVA com glitter branco. Do perfurador ficou muito legal. Se você for fazer grande, é só você fazer várias bolinhas com o mesmo molde. Que vai ter o mesmo efeito, é só aumentar a proporção do seu desenho. Que na hora de cortar, vai dar tudo certo no tamanho exato. Ó, o desenho tá aqui do lado, tá vendo? A crista, a cabeça, o bico não precisou porque é só um triângulo e as bolinhas. Ela é bem simples, bem fácil de fazer. Não tem erro. E fica uma gracinha na cozinha. Dá pra pôr pano de prato, essas coisas de cozinha. Dá pra fazer um kit bem bonitinho. Vou esperar secar um pouco. Já vou tirando aqui as teias de cola. Se você for fazer... Preferir usar uma cola EVA é melhor. Porque ainda não tem essas teiasinhas. Eu tô usando o que é o que eu tenho no momento aqui. Mas tá bom. Tá pronta a nossa galinhazinha. Olha que bonitinha que ficou. O que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela pra receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem sempre vídeo novo pra você. Tchau, até o próximo vídeo.